Eu imagino que essa hora, hoje é sábado, daqui a exatamente uma semana começa o Rio Boat Show 2023, na Manhã da Glória, mais ou menos esse horário, agora meio de pouco, deve ser esse horário que abre a feira, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu imagino que essa hora está em todos os estaleiros que vão estar expondo no Rio Boat Show, devem estar lá assim, cheio de gente trabalhando para arrumar tudo, para poder estar exposto bonitinho. E com a gente não é diferente, nós estamos aqui uma semana do evento, precisamos sair para navegar, a ideia é sair amanhã já, não sei se vai dar, vou falar baixinho, mas não sei se vai dar, para fazer a travessia para o Rio de Janeiro, para pegar a nossa vaga na Manhã da Glória, para poder produzir esse conteúdo, esse vídeo que vocês estão vendo, para ele ir ao ar ainda antes do evento lançar. e estar com o nosso estúdio montado na sexta-feira com o Papo de Popa, já lá na Manhã da Glória, e a partir de sábado fazer a cobertura de todo evento. Então, como eu te falei, não é? Todo mundo está na mesma correria, nós estamos ali com o pessoal trabalhando ainda, estamos em Paraty, aqui na Pier 46, que é a nossa casa aqui, estamos na Pão do Pier, o Pier está meio vazio, porque tem bastante gente que saiu para navegar hoje. Domingão, feriado, ontem foi, hoje é sábado, ontem foi feriado, então quer dizer, o pessoal está navegando que nem doido aí, olha que beleza, o dia está lindo, um ventinho normal, um ventinho até comum aqui para a região, a previsão é boa para a semana inteira, para a gente fazer a travessia, a previsão de hoje até sexta-feira, na verdade, quinta-feira, que a gente deveria estar lá, todos os dias são bons, alguns um pouquinho melhores que os outros, mas em geral, todos são bons. Então, para a gente é só basicamente definir isso aqui, aprontar o barco, abastecer para sair de tanque cheio e pegar a nossa estrada, o nosso caminho é para lá, por esse caminho a gente sai para sentido Angra, nossa previsão é fazer a primeira travessia até a Ilha Grande, provavelmente pernoitar na Ilha Grande, ou na Abrão, ou saco do céu, já na ponta de lá da Ilha Grande, para no dia seguinte acordar cedo e terminar a travessia, sentido Cidade Maravilhosa. A bagunça está na nossa casa de máquina, um dia antes da nossa saída. Vê se tem que limpar da errada aí, se eu não. Ó, e aqui ó, o reforço que foi feito para suportar a passarela, tá vendo? E tudo desmontado ainda. Agora aqui na verdade, aqui está tudo em ordem, por falta só as mangueiras da passarela, a gente tem que voltar para o lugar, então está tudo meio solto ali ainda. E aqui na verdade é só bagunça que vai ser colocada ali atrás. As máquinas a princípio estão tudo ok, aí são coisas que aqui é tudo água desmineralizada, que a gente usa nos motores, baterias reservas que ficam ali nas cargas, as maiores ferramentas que ficam aqui dentro, o piso todo ali no banheirinho lá do marinheiro, uma bomba reserva elétrica, enfim, nada de muito complexo o teto do banheiro, mas parece uma bagunça olhando assim, né? Ainda tem que terminar isso aqui, ó, montar tudo para a gente poder sair. Não é fácil não, mas vai dar certo. Tarde chegando, quase 5 horas. Trabalho, ó, olhando aqui por fora parece que não rendeu muito, né? Mas muita coisa foi feita lá embaixo, da parte depois da passarela, as pessoas estão terminando de montar. E uma coisa muito chata aqui é esse balanço no final de tarde. Isso aqui é fruto de alguns amigos que infelizmente não desaceleram na hora que deve ali voltando do passeio deles, acabam esterando depois da hora, passam ali fazendo onda e isso fica assim bagunçado a tarde inteira, é uma pena. Mas vamos lá, nosso amigo Tintin está ali, ó, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Daqui a pouco nós estamos, as coisas começam a tomar forma. Tintin está ali, ó, trabalhando. Finalzinho de tarde aqui, ó, praticamente 6 horas da tarde já. E a gente está indo na marina e até aqui em cima mostrar pra vocês esse clima. Esse lugar aqui tem uns visuais mais legais, sem dúvida, da Bahia de Paraty. Que é no alto dos escritórios aqui da Pia 46. Então a gente tem um visual de toda a Bahia, de todas as marinas, a cidade lá ao fundo. A gente consegue ver todas as sequências de Pia aqui, né? Que é muito bacana a gente ver Pia, a galera trabalhando, a pessoa dando ali recebendo barco, amarrando barco, a gente chegando, o tempo todo, final de tarde, a gente chegando. E nós não conseguimos sair, né? Estamos aqui ainda, provavelmente amanhã também teremos problemas e não conseguiremos sair. Eu acho que o pessoal não termina hoje aí. Nós tínhamos dois focos principais, era a passarela e a geladeira. A geladeira parece uma bobagem, mas a gente vai ficar em 5 pessoas 15 dias lá no Rio de Janeiro. Teremos Janu, Cintia, Gabi, eu e o Jean. A Bambitonga vai estar com a gente, então tem que ter comida, bebida para todos esses dias. A geladeira era bem importante. A geladeira está meio resolvida esteticamente, a gente abandonou a ideia de encapar ela, deixar uma cara de escovado bonitinho, né? A gente só colocou a parte funcional para trabalhar direitinho ali, quer dizer, está gelando as coisas, que é o que interessa. E agora a passarela está sendo colocada no lugar e essa, realmente no estágio que está, não tem o que a gente fazer, precisa estar pronta para a gente poder sair. Vamos ver como é que está o serviço lá no barco. Vamos acompanhar o fim de tarde aqui com o fundo gostoso. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá, se vai dar alguma coisa certa ou não. Vamos lá ver como é que estão os trabalhos. Olha, eu indo lá ver o mecânico que ele está aqui passeando. Como é que vai funcionar desse jeito? Posso ir no banheiro? Quentin, não, não pode. Quentin, eu vou conseguir ir para o Rio? Hã? Vou conseguir ir para o Rio? Olha, eu estou fazendo o possível. Ah, meu Deus, eu vou te levar junto, hein? Ah, mas eu vou. Olha os banheiros dessa marina, eu fico impressionado, sempre falo. Olha os banheiros dessa marina, que coisa linda que são. Olha. 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 Oh, coitado, veio na chuva o entregador do Tomahawk, ó Cuidado que aqui escorrega Olha, entrega o Tomahawk, a janta está garantida, o nosso jantar de hoje e as carnes da churrasca, né? A chuva não para, sábado à noite, a ideia era sair amanhã, a passarela já está com uma aparência de pronta, mas não está pronta ainda A parte hidráulica ainda não foi passada, é óbvio que a surpresa, né? Que você só se percebe, que só se percebe na montagem, a furação da passagem, dos flexíveis hidráulicos que fazem a articulação Empurram o óleo, puxam o óleo para a passarela se mexer, não estava correta, a pessoa que fez ali a base de alumínio errou na furação Em cima do óleo o pessoal já consertou isso, mas atrasou muito o serviço, começou a chover, ficou para amanhã Terminar amanhã, tem uma chance de a gente sair amanhã ainda, mas deve ficar para segunda-feira Então, as coisas não foram organizadas, nada foi arrumado, ainda está uma bagunça Mas a casinha aqui dentro está mais ou menos em ordem, certo? Certo, mais ou menos em ordem E a expectativa para a nossa travessia para o Rio de Janeiro? É, será que a gente vai conseguir amanhã? É um estério, né? É, acho que não, acho que a gente vai só no cilindro Óbvio, quando o pessoal chegar para trabalhar, a gente vai dizer que precisa sair amanhã de qualquer jeito e tal Mas, depois eles vão assistir, depois que a gente vai assistir, vai xingar a gente Mas, ah, não consegue amanhã Não gosto de sair daqui na segunda, para dormir em Angra e seguir na terça de Angra por Rio Mas antes de continuar esse vídeo, não esquece de curtir E se você ainda não é inscrito, se inscreva e clica no sininho para ativar as notificações de novos conteúdos Já começamos o domingo cedo com atividade O Tintin está ali, colocando agora, olha, isso que está na mão aí são os flexíveis da passarela Está colocando E nós estamos aqui no ar-condicionado A Gabi está no dia, não, Gabi, a Tiffany está num dia muito complicado E a Gabi está ali, fazendo café da manhã Tudo certo, amor? Vamos, né? O que vai sair de café aí? Por enquanto só um café mesmo Ai, 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 eu queria uma picanha Olha o nosso visual aqui da marinha, o pessoal saindo, voltando dos passeios Barco indo E nós aqui, esperando ficar pronto Está faltando uma molinha aqui da alça E olha, no meio dessa loucura toda ainda veio o Fabrício, que é o nosso marinheiro Nem precisava estar metindo a mão na massa aí, mas estava fazendo os parafusos Para adiantar, né? Deixar tudo pronto para poder fazer a viagem, né? E ainda tem que limpar o barco depois, né? Ainda tem que limpar o barco ainda, preparar o barco e deixar pronto para navegação ainda É, porque você está aqui ajudando eles a fazer isso, né, Fabrício? Mano, na hora que acabar, quem vai limpar o barco inteiro sozinho é você, né? Eu ainda Sozinho, né? Eles não vão te ajudar não, né? Não, se todo mundo ir embora, eu vou ficar sozinho Mas será que acaba? O que falta de serviço aí? Acaba, acaba sim, já está mais adiantado aqui, já... Mestre Tintin está ali já resolvendo as coisas Ah, isso me preocupa um pouco É só buscar não, não, a gente está junto aqui, a equipe, né? Para ajudar, né? A gente vai ter que ir lá tudo, hein? Deixar tudo pronto para poder já fazer a navegação aí Isso aí, né? Show! Olha lá embaixo como é que está a bagunça aí, Fabrício E olha, eles estão ali, ó Porque um está em cima, o outro está embaixo Porque eles estão passando agora os flexíveis do hidráulico ali, né? Os flexíveis eles aí estão aqui, ó E estão nesses caninhos, ó Descem aqui bem onde ele está aqui embaixo E depois eles têm que ir para lá Porque o motor do hidráulico está ali embaixo Olha lá, agora eles estão pegando os caninhos lá para levar até o motor Tem outro problema, né? Hoje é domingo, final de feriado Já, já começa a voltar todo mundo, né? Bom, a galera não vai desacelerar aqui Ou seja, eles que vão estar trabalhando Começar a balançar que nem uns loucos Na ondulação que parta os barcos que estão chegando ali Final de feriado, muita gente vai chegar, né? Vai ser loucura E aí, Masterchef? O que vai sair? Sai uma picanha na panela Manteiga Feita na manteiga Já temos arrozinho pronto e creme de milho Aí você pode complementar com uma batatinha falha Ai, tá bom Faz a lenda, hein? Rapidíssimo Sem muito glanur, mas a cara está bem Eficiente Eficiente E a imagem ali é Tintin trabalhando ainda, né? Olha lá Tintin trabalhando ainda Se inscreva no canal. E aí no ritmo de limpeza de ambientes, né? De manutenção em gerais. A Gabriela resolveu tirar coisas inúteis do barco. Não, não são coisas inúteis. As almoçadas não são inúteis. Eu só vou tirar temporariamente porque o barco vai estar lotado no boat show. Então estamos... Remanejando. Exatamente. Por pouco tempo depois da montagem, a gente só tá ali. Tem que querer ter mais espaço no barco. A caixinha da Starlink a gente vai deixar no carro. A caixinha é o tamanho da caixinha do carro. A caixinha da Starlink a gente vai deixar no carro enquanto a gente tá viajando. Alguns travesseiros que a gente também não usa vão pro carro, vão ficar aí. Né? Já que aliás estamos com almofadas novas na casa. Vamos dar uma esvaziada em algumas coisas. E algumas vão pro lixo também. E ali o trabalho não para. Eles continuam agora. Estão tirando o ar do sistema hidráulico. E o Fabrício tá desesperado pro Tintim acabar pra ele começar a limpar o barco. Acho que amanhã, de manhã, se o Tintim estiver aí, ele vai lavar com o Tintim em cima mesmo. Mas acho que o Tintim já tá encaixado nessa posição. Acho que ele nem sai daí mais. A coluna dele já travou desse jeito, coitado. Faz três dias que ele tá aí desse jeito. Mais um dia terminando. Domingo, fim de semana acabou. Dá pra ver que a passarela já tá montada. Aparentemente tá em ordem. Mas vocês estão vendo que ainda faltam algumas partes pra serem finalizadas. E falta, na verdade, a gente agora fazer uma geral aqui atrás. Faz uma limpeza geral. Porque casa de máquinas aberta, fim de semana inteiro. O mecânico entra e sai. É claro que fica bem sujo. Mas, ao que tudo indica, amanhã de manhã a gente termina os serviços. E, logo depois do almoço, a gente deve seguir já pra Angra pra fazer o pernoite de amanhã, né? De segunda pra terça em Angra. E terça-feira seguir pro Rio de Janeiro. Então, parece que coisa tá caminhando. Se acertaram aqui todas as situações que estavam pendentes. E vambora! E aí Música Música Segunda-feira, duas horas da tarde O serviço está assim É óbvio que sempre surgem coisinhas Né, esses serviços não tem jeito Sempre surgem novidades A gente tinha uma bomba de porão para arrumar aqui dentro do spoiler E aí quando foi abrir o spoiler a gente percebeu que tinha umas dobradiças ruins ali Uma delas quebrou inclusive É óbvio que já estão aproveitando para trocar todas e deixar em ordem A passarela na hora do último teste ontem Um dos flexíveis vazou Já foram trocar a mangueira Enfim Nós estamos dentro do nosso prazo A gente tem que estar até quinta-feira no Rio Uma pena que a gente já queria estar indo antes Mas como eu já falei Todos esses dias tem previsão boa Dá para a gente seguir Então pode ainda mais ser visto aí Já vamos ter que deixar o mais perfeito possível E aproveitando para mostrar como é que é aqui na popa da A plataforma de popa das ferretes Elas não são plataformas, tá vendo? Ela tem um espaço que se chama spoiler Porque a ideia, se você for ver ali embaixo Onde o Fabrício está com o pé ali É uma espécie de um berço Que é para poder você colocar um jet ski ali A passarela tem aqui um guincho, né? Um cabo de aço que desce e sobe Então você consegue com as articulações todas Descer até um jet ski pequeno ali embaixo Nesse espaço A gente basicamente tem ali essas duas defensas gordinhas gigantescas Tem mais uma âcora de 20kg que fica lá no canto E tem uma mesinha aqui de plástico Não vou colocar muito peso na popa não É o acionamento hidráulico aí, tá lembra? Do pistão E as dobradiças foram trocadas Ó, e ó Olha esse trato que faz um inox contaminado Olha aí, olha só Inox não é inox Não é um inox, uma boa qualidade Vou iniciar a troca disso aqui em breve Agora não Agora a gente vai terminar para poder ir embora E aí Se inscreva no canal 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 Carro híbrido carregando a tomada A P46 tem tomadas preparadas Com aterramento Para carro elétrico carregar Não tem wallbox Mas você que tem seu carregador Consegue carregar seu carro Então deixa o meu carregando lá Quando eu voltar Carga total É que a gente vai conseguir ir Carro híbrido carregando a tomada e a gente vai ter que ir para o seu carregador 1 e 10 1 e 10 Bom, vocês viram que o pessoal acabou de sair daqui Não tá finalizado Aqui Aparentemente tá tudo em ordem Mas ainda falta Arrumar os LEDs Enfim, já tô quase Abrindo mão de ir com os LEDs bonitinhos Da parcela acesa Mas lá embaixo, na casa de máquina, tem que montar todo o banheirinho Do quarto do marinheiro Que é onde tá Onde monta, onde apoia isso daqui Arrumar, limpar a casa de máquina E principalmente limpar aqui Porque esse aqui tá muito sujo Ou seja, hoje é a segunda A gente não sai amanhã de manhã Com muita sorte A gente sai amanhã tarde Tem que sair amanhã, logo depois do almoço Pra poder fazer a viagem com uma margem de segurança Senão a gente já vai pro limite de novo Nossa geladeira Não tá funcionando Vocês viram aí um pouquinho antes do vídeo E ainda te mostrando Ah, só falta regular a porta Parou Não sei se vazou gás A gente tirou ela pra reformar a parte interna A parte carcaça Tiramos como sete semanas Acho que era tempo suficiente Mas como a gente fala em todos os papos de poupa A gente conta o caso dos amigos A gente também sofre O Tintin que é o nosso Que vocês tão acompanhando aí Ele levou a três profissionais Pra fazer o serviço Começou a fazer o serviço em um Esse um deixou na mão Ele pegou Levou pro outro E deixou na mão E veio o último E correu aqui Tentar resolver Colocou o gás de novo Ela voltou a funcionar Mas provavelmente Tava um vazamento de gás E agora não dá mais tempo de tirar Já parou de funcionar Pra achar onde tá o vazamento Ficaremos em cinco pessoas Com um pequeno frigo bar Vai ser desafiador Tem o freezer, né? Quem assistiu a gente mostrando O nosso barco lá no começo Sabe que a gente tem um freezer Bem grande ali na dispensa Que não é usado Então a gente vai Acho que Tentar usar Tentar focar nas coisas congeladas E enfim Talvez lá na hora da glória A gente Pegue gelo Não sei Não sei qual vai ser a alternativa Vai ter novamente um mistério Tudo um mistério aqui, gente Mas É isso Acho que é isso, né? Acho que é isso A gente vai ter Vamos ter fé Que amanhã a gente consegue sair A saga, né? O vídeo de mais de meia hora Tá dando aí E a gente não conseguiu Sair da varina ainda O vídeo de mais deふlements E a gente vai ter O vídeo de mais de novo É isso Finalmente, depois de três dias ou mais de trabalho Nós estamos aqui desde sexta-feira Mas o pessoal está a semana inteira ralando Parece que as coisas resolveram O Fabrício conseguiu fazer uma mágica aqui na nossa teca Estava suja, limpou, deixou ela com cara de nova de novo Tidim está lá embaixo terminando de verificar nível de óleo, nível de água Limpando as últimas coisinhas Está tudo montado na pasta, está funcionando Faltaram os LEDs, uns detalhezinhos que a gente ficasse mais bonitinhos E a geladeira, essa é uma incógnita Porque funcionou, parou Acho que não vamos ter a geladeira principal funcionando durante a viagem Enfim, é isso Meio dia, onze horas e pouco da terça-feira E a gente deve sair agora depois do almoço para ir até Angra Bora! Bom, gente, depois de muitos dias de bagunça, está em ordem agora Vou poder sair? Já vai embora Já vai tarde, né? Já vai tarde Gente, nível de óleo, água Dessa vez eu não preciso conferir, posso conferir em você? Vou conferir agora o reversor O reversor, a água e óleo está em ordem já, né? Aqui Preciso ver sabe o que? O nível de combustível Põe para mim o fiozinho na linha do combustível lá, faz favor Esse fiozinho que está preso aí? Coloque ele na linha que está o combustível, por favor Tem um pretinho aí, né? Está na linha já? Está na linha Aí eu pus a última vez Então põe ele bem certinho na linha Aí, ligado Acreditem ou não Mas chegou a hora de partir para o Rio de Janeiro Finalmente, né? Já estou vendo o aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, Fabrício. Obrigada. Até mais. Tchau, Fabrício. 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 Tchau. Tchau, Fabrício. 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 Está lindo, hein? Está lindo, hein? Está lindo, hein? Está lindo, hein? Vou falar que terça-feira isso aqui é diferente, né? A gente gosta de vir nos dias lotados, bagunça, um monte de barco, 100, 200 barcos, mas uma terça-feira é muito tranquilo. E o curioso é que os veleiros vêm para cá, né? Temos três veleiros pernoitando aqui, só a gente de lancha. Tinham duas lances maiores, né? Que foram embora, ainda de dia. E tinham dois veleiros, chegou o terceiro no final da tarde. E é demais, né? Estou louco para acordar amanhã para ver a cor da água. Não, aqui é maravilhoso. A hora que a gente chegou, essas imagens que vocês viram, ainda estava sem sol, né? O sol já tinha baixado bastante e ainda tivemos um pôr do sol, mas nada comparado com aquele solzão do meio-dia, assim, pegando de cima. Essa areia branca, água transparente, é linda demais. E amanhã, qual a programação? Eu sei de uma coisa. A gente precisa ir no Shopping Piratas. No Shopping? Fazer o que no Shopping? Buscar uma pomadinha para esta criança. É, a gente realmente resolveu deixar para fazer a travessia para o Rio no domingo, na quinta mesmo, domingo, na quinta mesmo. Por quê? O mar amanhã está marcando um metro e trinta. Não é ruim. É de bordo, assim, não é que não daria para fazer a travessia. Mas na quinta-feira ele marca zero oito. E para a gente ir nesse ritmozinho trolando, devagarzinho, que a gente vai, o barco acaba ficando balançando. O balanço lateral é bem chato, né? Fica ficando desconfortável. No final a gente acaba acelerando para não ficar desconfortável e agastar o combustível à toa. Então, como a gente tem que estar no Rio na quinta-feira mesmo, não precisa ser antes disso, vamos aproveitar o dia de manhã, ficar aqui de manhã, vamos ao Shopping, né? Fazer, buscar o que tem que buscar lá. E à tarde pegar uma outra prainha. Tudo bem? Você quer falar? Quer? Corta! Vamos ficar aqui de manhã, vamos ao Shopping logo depois do almoço, que a gente tem que ir lá. E depois já atravessamos para a Ilha Grande, para já fazer o pernoite, lá na ponta norte da Ilha Grande, ou em Ciado de Palmas, ou no próprio Abraão, de repente, para descer lá, né? Ah, fazer aquele sacrifício, né? É, sacrifíciozinho que vale a pena. Talvez seja a alternativa mesmo, dormir no Abraão e sair cedinho. Se tudo der certo, se amanhã amanhecer um solzão, as próximas imagens vão ser aéreas. Dessa água maravilhosa, cedinha, que fica fantástica. Aguardem, mas só para relembrá-los, né? Se você ainda não curtiu esse vídeo, não esquece de curtir. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E clica no sininho para poder ativar as notificações dos novos conteúdos. Vamos ver a próxima imagem aí, se é do solzão ou não. E clica no sininho, não esquece de curtir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.